Olá, meus amigos! Como vocês estão? Então, essa é a segunda live da semana. A segunda live da semana. Na verdade, é um vídeo gravado esse aqui. Porque esse conteúdo, eu tentei passar lá no meu Instagram ontem, mas ele bugou, me cortou. Eu não consegui gravar, então eu tô regravando. E vou postar esse vídeo aqui lá no YouTube. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o teacher Matheus Anjos. E eu dou aulas ao vivo aqui pra você. E meu intuito é fazer você realmente falar o inglês real, sem travas. E realmente de maneira natural e fluida. Sem aquela teoria, teoria que você vê em várias escolas por aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Deixa seu like no vídeo. Que hoje, hoje a gente vai falar... Hoje, hoje... Nossa, repeti duas vezes o negócio. Hoje a gente vai falar sobre cinco erros que a maior parte dos estudantes brasileiros de inglês cometem. Devido à interferência do português na língua. Às vezes a gente tá lá, a gente tem o nosso português, que é a nossa língua mãe. E a gente traz conceitos do português pro inglês. Isso faz com que a gente cometa alguns erros grotescos. Que se você estiver falando com um nativo... If you're talking to a native person, he's not or she's not gonna understand you for nothing. Ou seja, se você estiver falando com algum nativo, ele não vai te entender por nada. Fechou? Mas primeiro, antes de começar o conteúdo em si aqui, eu quero falar sobre um mindset. Um pensamento que eu tinha e que eu tive que mudar e que eu recomendo que você também mude quando você estiver aprendendo qualquer idioma, não só o inglês. Quando a gente começa a aprender um idioma novo, é normal a gente cometer erros. It's normal to make mistakes. It's part of the process. É parte do processo. Só que lá quando eu comecei com inglês, when I got started with English, quando eu tinha uns 13 anos por aí, eu tinha um mindset de que eu tinha que aprender tudo primeiro. Eu tinha que aprender toda a teoria pra só depois começar a praticar. Mas eu percebi que isso realmente não tava me dando resultado. E o que realmente começou a me dar resultado era eu praticar desde o começo. E é claro, desde o começo, quando você pratica, você não tem todo o conhecimento. Então você vai cometer erros. E quanto mais erros você comete, mais chances de parar e analisar e corrigir esses erros você tem. Então minha recomendação pra você é, pare de pensar o que as pessoas vão pensar sobre a sua... Pare de ligar, na verdade. Sobre o que as pessoas vão pensar sobre sua pronúncia, se você tá cometendo algum erro, se você tem uma fala diferente, lenta. Só fale, porque isso vai fazer a diferença pra você no longo prazo. Mas sempre lembre de corrigir esses erros. Não adianta só você falar, falar, falar tudo errado e não ter um feedback. E não ter uma correção pra você melhorar. Fechou? Então é isso que eu queria começar falando aqui no vídeo. E agora vamos falar sobre um tipo de erro. Porque no inglês a gente tem vários erros. A gente tem erros de pronome, a gente tem erros de pronúncia, a gente tem erros de ordem. Mas hoje eu quero falar sobre transfer errors. O que são esses transfer errors? É o que eu acabei de explicar pra você aqui. São esses erros que vêm do nosso português. Às vezes a gente é falado alguma coisa em português, a gente quer levar pro português, mas está totalmente errado. Fechou? So, let's go there. The first one... Deixa eu só colocar aqui. Olha lá. Estamos aqui, estou no cantinho, mas é o seguinte. The first mistake. O primeiro erro é o seguinte. Quando a gente está falando em português, when we're speaking in Portuguese, a gente fala assim, por exemplo, eu vou te convidar pra algum lugar, pra alguma festa, pra alguma coisa. Eu falo, cara, bora pra uma festa hoje? Bora pra uma festa? E aí muita gente leva esse bora, que seria o let's, pro inglês pra fazer uma pergunta. Ou seja, é pra convidar alguém pra alguma coisa. Então, por exemplo, eu vejo muita, muita e muita gente fazer isso no inglês. A pessoa quer falar, bora pra uma festa hoje? Let's go to a party tonight. A pessoa fala, bora sair hoje à noite? Let's go out tonight. Ou seja, qual é o erro aqui? What's the mistake? O erro é que as pessoas usam o let's como pergunta. Só que isso não existe. You can't use let's to ask a question. Ok? Então, sempre esqueça. O let's a gente usa na afirmativa. Quer dizer, lembre-se, né? Por exemplo, let's go there. Bora lá. Or, let's do it. Vamos fazer isso aqui. So, it's in the affirmative form. Tá na forma afirmativa. Agora, quando você quer convidar alguém e falar, tipo, bora fazer isso, bora fazer aquilo, a forma vai ser diferente. E eu coloquei duas formas aqui embaixo pra vocês. Let me just put on my glasses. Vou colocar meus óculos aqui que eu não enxergo muito bem. Ó, primeira forma seria com o famoso would you like. Por exemplo, would you like to go to the party? É o primeiro exemplo que tá aqui embaixo. Peraí que eu vou colocar o mouse em cima pra você perceber. Tá vendo aqui, ó? Would you like? So, would you like to go to the party? Ou seja, eu tô te convidando, cara. Então, se eu gostaria, bora aí pra essa festa. Would you like to go to the party? Então, isso aqui é normal. Então, basicamente, quase todo mundo aí já sabe. Agora, o segundo seria, a segunda forma, né? The second way seria utilizando o famoso shall. Muitas poucas pessoas sabem, mas shall também pode ser utilizado como um convite. Como um bora fazer isso, bora sair, bora pra festa. So, shall we go to the party? Or shall we go out tonight? So, you have different options here, ok? Mas o segredo, the secret is, nunca use o let's como pergunta. Quando você quer convidar alguém pra algo, use o would you like ou, se não, o shall, ok? Então, você tem duas opções aqui. Esse é um erro que ocorre devido à interferência do português na língua inglesa. A gente pega como base o português aí, quando a gente vai falar inglês, sai errado. E, às vezes, quando a gente tá falando com um nativo, por exemplo, ele nem entende, ele fica perdido. E você perde a conexão aí na conversa. So, you need to be careful with that. Fechou? Então, esse aqui foi o primeiro. The first one. Let's go for the second. Ó, vou colocar o segundo aqui. Depois eu faço uma review geral. Isso aqui é bem interessante e meio polêmico. Responder sempre, I'm fine. I'm fine. Cara, eu acho que muitas pessoas, a lot of people, have been told this. Estão me vendo? Acho que travou ou não? So, a lot of people have been told it. Muitas pessoas foram faladas que I'm fine é o correto. Alguém te perguntou, how are you? Você vai responder, I'm fine, sempre. Só que, meu, tem uma coisa aqui, tem um aspecto que ninguém te falou. Inclusive, os teachers aí que você já passou pela sua vida não te falaram. Que é o seguinte, a gente tem dois tipos de inglês. A gente tem aquele inglês da teoria e a gente tem o inglês real. Ou seja, na teoria, quando alguém te pergunta, how are you? Você vai responder, I'm fine. Só que no inglês real, in real English, não vai funcionar assim. Por quê? Porque no inglês real, nem sempre as pessoas, raramente as pessoas respondem, I'm fine. Por quê? Porque, I'm fine, sabe quando você tá, tipo, você não tá tão bem, mas você quer falar que você tá bem? Tipo assim, alguém me pergunta, Matheus, how are you doing? Aí eu falo, I'm fine, I'm fine. Tá vendo? Tipo, dá a entender que eu não tô bem, mas eu tô falando que eu tô bem. É disso que eu tô falando aqui. I'm fine. Quando a gente tá falando do inglês real, do inglês falado por nativos lá nos Estados Unidos e tudo mais, ele não é utilizado, tão utilizado assim. E quando ele é utilizado, ele tem esse sentido mais peculiar, aquele sentido de, meu, oh, I'm fine. Tipo, você tá falando que você tá bem, mas no fundo, alguma coisa tá pegando aí. Isso é que nenhum teacher te falou. Então, ao invés de quando alguém te perguntar, how are you? How are you doing? Em vez de responder sempre, I'm fine, eu vou te dar outras opções aqui. Por exemplo, você pode falar simplesmente, I'm good. Matthew, how are you doing? I'm good, I'm good. Ou senão, I'm great, I'm great, I'm just great, I'm great. E por último, esse aqui é o melhor, it's the best one. Se você usar esse aqui, meu, a pessoa vai falar, cara, você não é brasileiro, você é um americano. Então, se eu te perguntar, how are you doing? How are you today? Você pode me responder, I'm pretty good. What about you? I'm pretty good. What about you? I'm pretty good. What about you? Ó, outra coisa aqui, ó. Conforme eu vou falando as coisas aqui em inglês, eu quero que você repita. I want you to repeat with me. Por quê? Porque não adianta você só ficar ouvindo. Quando você ouve, na hora já treina. Isso aqui vai te ajudar com a sua pronúncia e, consequentemente, com o seu speaking. Quando você for falar depois. Inclusive, no meu próprio método, todos os meus alunos estão lá. Quando eles estão ao vivo comigo, quando eles estão assistindo as aulas, a maior parte das vezes que eu ensino uma expressão ou uma palavra nova, eu falo o seguinte. Now you're gonna pause and repeat with me. Ou seja, você vai pausar o vídeo, se for uma videoaula, e você vai repetir. Porque não adianta você só ficar lá, ouvindo, ouvindo, tipo, ouvindo, ouvindo. Você tem que também repetir. Você tem que ouvir. Se tá assistindo uma série, você ouviu uma expressão, pausa, tenta repetir. Depois volta, ouve de novo, tenta repetir. Tenta soar o mais parecido possível. Porque é assim que você evolui sua pronúncia. Não é só lendo e tentando repetir. Quando eu vejo uma palavra nova e só tento repetir, sem ter uma base, sem ter alguém falando pra me basear, provavelmente, 95% das chances é que você vai pronunciar errado. Então é isso. Durante o vídeo aqui, durante essa aula, eu falo uma palavra, uma expressão nova, pausa e repete. Fechou? Então bora voltar aqui. Então é o seguinte. Era mentira. Quando o teacher te falou que I'm fine era a única opção pra você responder how are you, não era. Você tem várias outras opções que são muito mais comuns. E lembre-se disso. I'm fine, na maioria das vezes que os nativos utilizam, quer dizer, tipo, oh, I'm fine. Tipo, tô bem, mas na verdade, não. Fechou? Então é isso. Bora pro próximo, hein? So let me put the next one here. The third one. Já vimos os dois, hein? Ó, isso aqui é clássico. Esquecer sobre o it. It. Ó, why does it happen? Por que que isso acontece? No português, isso aqui é muito interferência do português. No português, a gente fala aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui do lado. Tipo, a gente fala, meu, é legal, tá chovendo, é muito bom. Então a gente não usa o pronome, certo? A gente não fala, isso é legal. A gente não fala, é, isso é muito bom. A gente não fala, isso está chovendo, hoje está chovendo. A gente fala, tá chovendo. É legal. É muito bom. Muita gente no inglês, meio que leva isso. Então, peraí, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Show. Muita gente, quando quer falar, por exemplo, meu, isso aí é legal. So, it's nice. Tá chovendo. It's raining. It's pretty good. A pessoa simplesmente esquece do it. A pessoa só usa o es. Mas, ó, sempre que você quiser falar, é legal, está chovendo, é muito bom, você vai utilizar o it's. It's. É o it is, na verdade, né? It is, de forma abreviada, vira it's. So, it's nice, it's raining. It's nice seria, meu, é legal, é bom. It's raining, está chovendo. It's pretty good. É muito bom. Esse pretty, a gente utiliza para enfatizar, né? Então, é muito bom. It's pretty good. It's pretty good. Então, lembre-se disso, tá, galera? Sempre lembre-se de utilizar o it na frente. Sempre. Alguns casos aí, eu não vou explicar agora, você vai usar o es. Mas, a maioria das vezes, it's nice. It's raining. It's pretty good. Fechou? Quando você fala, it's nice, o nativo, ele te ouve, ele te entende até. Mas, ele já sabe que você, meu, está aprendendo inglês, que inglês não é a primeira língua. E eu já falei isso aqui, que o importante é entregar a sua mensagem. Se a outra pessoa conseguir entender o que você está falando, está perfeito. Mas, a gente tem que estar sempre em um constante processo de evolução. Então, a gente tem que estar sempre melhorando. Então, se você cometeu ou comete esse erro, para e pensa. Caraca, eu estava fazendo isso. Como eu faço? Qual é a forma certa, né? Vai lá, analisa, melhora e coloque em prática. Que é esse processo constante de parar e analisar e corrigir. Que vai fazer o seu inglês ficar bom. Que vai fazer você falar realmente sem travas. Fechou? Então, esse foi o terceiro. It was the third one. We have five mistakes. A gente ainda tem cinco aí pela frente. Fechou? Então, bora para o próximo aqui. So, that one is interesting. Na verdade, eu vou mudar a ordem aqui. Eu vou começar com esse aqui. Missed versus last. Ok? Então, ambos os verbos aqui, eles estão no passado, tá? Então, aqui a gente tem o verbo miss e a gente tem o verbo lose. No passado, miss vira missed e lose vira lost. Ok? Então, qual é a diferença desses verbos aqui? O que acontece? Ó, eu vou, eu tenho, deixa eu pegar um objeto aqui. So, my flip-flops. Can you see that? So, my flip-flops. This is how we say that in English. É o seguinte, imagina que eu perdi isso aqui. Fechou? Eu perdi, não estou achando. I can't find it. So, in this case, nesse caso, a gente vai utilizar esse verbo aqui, ó. Lost. Então, se eu quero dizer, meu, eu perdi meu chinelo. I lost my flip-flops. I lost my flip-flops. Se eu perdi o meu celular. I lost my cell phone at the airport. Eu perdi meu celular no aeroporto. Se eu perdi minha TV. I lost my TV during the trip. Que estranho, né? Eu perdi minha TV durante a viagem. Agora, tem um outro sentido, um outro contexto, que é quando a gente perde o ônibus. Quando a gente perde o trem, o Uber, o táxi, o voo. Nesse caso, muita gente leva do português que a gente fala, meu, eu perdi o ônibus. Aí a pessoa fala, I lost the bus. I lost the train. I lost the flight. But this is totally incorrect. Está totalmente errado. Porque nesse caso, a gente usa o verbo mess. Mess. Aí eu te dei três exemplos aqui, ó. The first one, you can say, I missed the bus. I missed the bus. I missed the bus. Vai repetindo aí comigo. Repeat with me. I missed the bus. Ou seja, eu perdi o ônibus. Não de perder de você não estar achando. Mas de você ter perdido a hora e não ter conseguido pegar o ônibus. Can you see the difference? So, I missed the bus. The second example. I lost track of time. I missed the flight. That sucks. So, the first sentence here. This is an expression. É uma expressão, na verdade. Quando eu falo pra você, cara, I lost man, guy. Guy não, né? Ó, outro erro aqui. Que eu ia falar, né? Mas acabei falando agora. Quando você vai falar, cara, não fala guy. Fala bro, fala man, mas não guy. So, bro, I lost track of time. Eu perdi a hora. Eu perdi a noção do tempo. Eu perdi a hora. So, I lost track of time. I missed the flight. Ou seja, eu perdi o voo. Eu perdi o horário do voo. That sucks. That sucks. Ou seja, que merda. Sabe quando a gente fala que merda em português? Em inglês, we would say, that sucks. That sucks. Ok? And the last example, the third one. I missed the train. I missed the train. I'm gonna have to wait for two hours now. Ou seja, cara, perdi o trem. Vou ter que esperar duas horas agora. Então, esse erro aqui é clássico, que vem do português. Que é a diferença entre miss and lose. Miss and lose. No passado, missed versus lost. Então, ó, quando a gente tá falando de perder devido ao horário, algum meio de transporte, usa sempre o miss, ok? Um outro sentido de miss é quando você tá sentindo falta de alguém. Por exemplo, I miss you. Meu, eu sinto sua falta. Eu sinto saudade de você. I miss her. Eu sinto falta dela. I miss him. Eu sinto falta dele. Agora, quando a gente tá falando nesse contexto aqui de perder um ônibus, de perder algo, é assim que você vai utilizá-lo. Fechou? Good. Awesome. So, let's continue. Let's keep on moving. The next one... Deixa eu colocar aqui, peraí. Voltar aqui, ó. Esse aqui é clássico também, ok? Porque é o seguinte. Deixa eu voltar aqui pra câmera. Acho que eu conheço gente que fala inglês muito bem. Realmente, muito bem. E que comete esse erro aqui. Quando a gente tá falando, por exemplo, o seguinte. Eu vou falar agora pra você. I have a house. I have a car. My brother has an apartment. My mom, she has a flat. Eu tô falando de posse. Eu tô falando que eu tenho, ela tem, ele tem, eles têm e tudo mais. Agora, a gente tem uma outra situação, outro contexto, que é sobre existência. Eu posso falar. Tem um carro na minha garagem. Tem um, sei lá, tem um cara invadindo a minha casa. Tem duas garotas me ligando. Então, aqui, ó. Tá vendo a diferença do contexto? O primeiro, eu falo sobre posse. E o segundo, the second one, I'm talking about existence. Posse e existência. E o que acontece? Em português, a gente usa o verbo ter pra ambos eles. Eu tenho e tem no sentido de existência. E muitos brasileiros, a maioria dos estudantes brasileiros, eles usam have nos dois casos. Ou seja, quando ele quer falar de posse, I have a car. Quando ele quer falar que tem algo aqui na sala, have a computer in the living room. Isso aqui está totalmente errado. It's totally incorrect. E qual é a forma certa? Vou colocar aqui de novo pra vocês verem, ó. Vou até colocar mais pra cima. E, ó. Em português, utilizamos o verbo ter tanto pra existência como posse. Em inglês, não. Para posse, utilize o have. Em inglês, I have a car. She has a house. Perfeito. Agora, quando a gente fala sobre existência, a estrutura vai ser diferente. A estrutura vai ser essa aqui, ó. There is and there are. Cara, eu conheço gente que está falando muito bem inglês e que confunde essas duas coisas aí. Então, quando eu quero falar, tem um cara te ligando. There is a man calling you. There is a man calling you. So, there is a singular. É singular. Ou seja, só um cara. So, there is a man calling you. Tem um cara te ligando. Agora, se for no plural, in the plural form, a gente usa o there are. Então, por exemplo, tem dois caras, tem duas pessoas, na verdade, na frente da sua casa. So, there are two people in front of your house. There are two people in front of your house. Então, pelo amor de Deus. Se eu só abaixar aqui. Sempre lembra disso. Fechou? Meu, isso aqui é uma coisa que é o seguinte. Às vezes, ninguém te fala isso lá no começo, quando você está começando a estudar inglês. E você vai levando. You keep on. You keep on studying. And nobody tells you that. Ninguém te fala o que é errado, o que é certo. E você vai lá. Você vai continuando. Você vai continuando. Daqui a pouco você está falando muito bem inglês. Mas você tem esse erro internalizado. Tem erro que, se você não corrige eles lá no comecinho, chega lá na frente, é muito difícil de você tirar eles da sua cabeça. Porque eles já estão lá internalizados, lá no seu cérebro. Então, para tirar aquilo da cabeça, é muito ruim. Então, quando você já corrige desde o começo, fica muito mais fácil de internalizar. Fica muito mais fácil de ir lá e falar da maneira correta. Fechou? Peraí que eu estou travando um pouco. Peraí que eu vou voltar. Ok? I'm back. I think so. I think so. Acho que estou de volta. Awesome. Fechou? Então, sempre lembre-se disso. Quanto mais erros bobos você corrigir no começo, mais tranquilo vai ser o processo para você falar lá na frente. Good? Ó, deixa eu só ver aqui quantos já foram. Foi um, dois, três, quatro. A gente vai para o último. Ó, já foi cinco. Peraí que travou de novo. Travou de novo. Am I here? Yes, I'm here. Foram cinco, mas eu vou dar um bônus aqui para vocês. It's gonna be the last one. It's gonna be the sixth mistake. O sexto erro mais grotesco. E esse aqui vai ser o pior, tá? It's gonna be the worst one. Por quê? Porque muita gente, eu acho que vários teachers até já te falaram que, meu, quando você quer falar assim, ó, meu, mais ou menos, por exemplo, cara, você tá legal? Mais ou menos? Você iria falar so-so, né? Eu acho que você já deve ter ouvido isso. Até quem não estuda inglês, se eu perguntar para a pessoa como fala mais ou menos, eu não sei, ela nunca estudou inglês, mas ela sabe que mais ou menos ela falaria so-so. Mas, na verdade, no inglês real, in the real English, naquele inglês que é falado por nativos, aquele inglês real que, se você for viajar para fora, você vai estar em contato com ele, esse so-so não é tão comum assim. Eu não sei de onde as pessoas tiram esse so-so. Eu nunca ouvi esse so-so a não ser sendo falado por brasileiros. E é totalmente interferência do português, entendeu? Então, ó, eu vou te ensinar uma nova forma de expressar essa ideia de mais ou menos. Então, imagina que eu te pergunto, cara, tá cansado? Você tá cansado? Você tá ok? Você tá cansado? Aí você quer me responder, ah, eu tô mais ou menos cansado. Então, é o seguinte, vamos voltar aqui, eu vou te explicar. Tinha essa ideia? Ó, o famoso so-so. Quando você quer dizer mais ou menos, não fale so-so. Você vai utilizar essa expressão aqui, ó, kind of, kind of, kind of. Vai repetindo aí comigo, repeat with me, kind of. Por exemplo, eu te pergunto, are you tired? Are you tired? Are you tired? Você tá cansado ou cansada? Kind of, kind of. Ou seja, mais ou menos, kind of. Tem outras maneiras, sim, se você já é um pouco mais avançado aí no idioma. Vai ter outras maneiras, mas eu quero deixar aqui mais enxuto. Pra realmente você pegar e aplicar o que eu tô te ensinando, fechou? Então, esquece o so-so, para de utilizar esse so-so e começa a falar kind of. Então, eu tenho certeza que quando você começar a falar kind of, pra expressar essa ideia de mais ou menos, seu inglês vai soar muito mais natural, você vai estar conversando com alguém, a conversa vai ser muito mais fluida, a pessoa vai conseguir te entender, fechou? Então, are you tired? Kind of, por exemplo, is it difficult? É difícil, is it difficult? Kind of. Is it easy? É fácil, kind of. Was the trip cool? A viagem foi legal? Was the trip cool? Kind of. Mais ou menos, tá vendo? Isso aqui é uma maneira muito mais natural de você expressar essa ideia de mais ou menos. Então, ó, só pra finalizar aqui, tem coisas que até teachers, professores de inglês ou várias pessoas te falaram aí no seu processo, não sei se você já estudou inglês alguma vez na sua vida ou não, só que essas coisas estão erradas. They're totally wrong. E você precisa arrumar, você precisa tirá-las da cabeça e implementar as coisas novas, as coisas que realmente funcionam, fechou? Isso é uma coisa que interfere muito na aprendizagem de inglês. A gente tem aquelas crenças que são crenças erradas da própria teoria do inglês e a gente tem crenças limitantes também. Então, pra você realmente destravar no seu inglês, destravar a sua fala, pra você falar inglês naturalmente sem travar, você precisa se livrar das duas, ambas das crenças teóricas aí que você ouviu falar, que eu dei alguns exemplos aqui durante a aula, e das crenças limitantes também. Quais são essas crenças limitantes? Muita gente fala por aí, cara, eu não tenho tempo pra aprender inglês, qualquer um consegue aprender inglês. Eu não tenho capacidade, eu não tenho dom. Inglês não é questão de talento ou não, é questão de método. Se você tem um método certo e se você seguir esse método de maneira consistente, você vai conseguir aprender a língua. Outra crença limitante que as pessoas têm. Cara, não é possível aprender inglês no Brasil. I was able to learn English in Brazil. Eu aprendi inglês no Brasil. Eu não tive que fazer intercâmbio, eu não tive a oportunidade, na verdade, de fazer o intercâmbio. Então, eu consegui criar o meu processo de imersão aqui no Brasil. Então, existem várias crenças, tanto limitantes quanto da teoria do inglês, e você precisa tirar da sua cachola. Porque quando você tem essas crenças e você não tira, o processo de aprendizagem fica muito difícil e raramente você vai conseguir aprender a língua. Fechou? Então, ó, bora fazer um resumão aqui. Vou voltar só pra gente rever tudo que a gente viu. E aí, bora. Primeiro erro, grotesco. A diferença entre miss and lose. Então, sempre lembra. Miss a gente vai utilizar pra quando a gente perder o horário do trem, do ônibus, do avião, de qualquer coisa. E lose, quando a gente perder um objeto. Eu dei o exemplo aqui. My flip-flops. So, I lost my flip-flops. Alright? Depois, a gente viu. Confundir have com there is and there are. Ou seja, a gente tá falando sobre posse, have. Quando a gente tá falando sobre existência, there is or there are. Aí eu dei o exemplo aqui. Por exemplo, my parents have house in the countryside. Meus pais, eles têm uma casa no interior. So, they have a house in the countryside. Agora, posse. Por exemplo, there is a house here. Tem uma casa aqui. Então, aí já é posse. É diferente. Depois a gente viu sobre o it. Você não pode esquecer do it. Ou seja, se você vai falar é legal ou tá calor aqui, não é só is hot. Precisa do it na frente. So, it's hot. It's cold. It's freezing. So, you need to remember the pronoun. Sempre lembra de usar o it. Fechou? Depois, responder sempre I'm fine. I'm fine. Na verdade, no inglês real, I'm fine é raramente utilizado. As pessoas respondem mais I'm good, I'm great, I'm pretty good. What about you? Fechou? Pra você... Você quer perguntar pra pessoa. E você? Como você tá? What about you? Ok? Depois, usar let's como pergunta. Você quer convidar alguém pra algo? Você não vai utilizar o let's. Você vai utilizar o would you like or o shall. Fechou? Então, você tem duas opções aqui. Deixei alguns exemplos. E por último, o famoso so-so. Nunca fale so-so e fale kind of. Kind of. É muito mais natural e muito mais utilizado. Fechou? Então, ó. Essa foi a aula de hoje. I hope you liked it. Se você curtiu aí essa aula, deixe o seu like aqui embaixo no vídeo e deixe o seu comentário. Eu quero ouvir de vocês. Muitas vezes eu tô sem ideia de conteúdo, eu não sei. Só tô gravando, então eu não sei se vocês estão curtindo ou não. Então, me mandem aqui nos comentários, seja no YouTube ou no Instagram. O que você achou dessa aula? Qual foi o seu maior insight? Qual o erro que você tava cometendo? O que você aprendeu de novo? Deixa aqui nos comentários que eu vou te ouvir, eu vou responder todo mundo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tem todas as minhas mídias sociais. Inclusive, eu tenho um podcast. Então, se você tá sempre se falando aí, eu vou mostrar o podcast pra vocês, hein? Ó. Peraí. Ó. Na descrição, vocês vão lá. Vocês vão ter acesso ao podcast. Tá vendo aqui? Peraí que minha imagem saiu, cara. I don't know why it happened. Peraí que eu vou voltar. Pronto. Prontinho. Estou aqui embaixo. Então, aqui, ó. Tem todas as plataformas do podcast. Então, se você quiser, e esse é um dos pilares do meu próprio método, imersão, você vai poder se imerir ouvindo áudios com nativos, comigo, com outros teachers, todos os dias, através do seu Spotify, através do seu iTunes, qualquer plataforma, vai tá aqui. E já aproveita, vai lá também e entra no nosso canal do Telegram, que lá eu te mando dicas diárias sobre inglês. Então, todo dia, você vai tá aprendendo algo novo. E esse é o segredo. O segredo não é você estudar 10 horas por dia, não é você ficar o dia inteiro em contato com o inglês. O segredo é você tá, nem que for um pouquinho por dia, todos os dias, constantemente em contato com a língua. Fechou? E lembrem-se, se você tá assistindo aqui, antes do dia 25 de janeiro de 2021, vai rolar a jornada com o mau inglês sem travas. Eu tenho certeza que depois dessa semana, depois desse evento 100% online e gratuito, você vai mudar a sua percepção e o seu aprendizado de inglês. Então, tá aqui, ó. A página já vai ser liberada a partir do dia 10 da semana que vem pra vocês. É só vocês se cadastrarem e vai tá tudo aqui explicadinho. Vocês vão colocar seu nome, e-mail. Aqui, ó, o que você vai aprender? Como construir sua base, vai ter tirar dúvidas ao vivo, como destravar sua fala, tirar dúvidas de novo, sobre o método. Aqui uma descrição sobre mim. Então, fiquem ligados que em breve já vai tá disponível pra vocês se inscreverem. Ok? So, that's it for today. I hope you liked it. And see you on the next live, next Tuesday. Bye bye. See you.